Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Visa Infinity da XP. Realmente esse cartão é considerado o melhor cartão do Brasil? Eu vou esclarecer para vocês este assunto que vem dando o que falar na internet. A XP se nomeia aí o melhor cartão do país. Outro é o Cicred, falando que está entre os 10 maiores do Brasil. Eu vou esclarecer para vocês, e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Algumas publicações de revistas que foram, divulgaram o cartão da XP na mídia, alegando que o XP é eleito o melhor cartão de crédito do Brasil. Com base, pessoal, vocês vão cair duro, quem não leu a matéria vai cair duro com o que eu vou falar. O que eles fizeram? Pegaram alguns cartões de crédito, analisaram a taxa de juros do rotativo, pessoal. Pasmem vocês, acreditem se quiser. Eles pegaram as taxas de juros dos cartões de crédito, e a XP levou a melhor na taxa de juros do rotativo. Com base a isto, eles alancaram o XP Visa Infinity como o melhor cartão do Brasil. Pasmem vocês. E agora, eu quero colocar para vocês essa matéria aqui, para que vocês vejam. O cartão XP Visa Infinity e Infinity One foram eleitos os melhores do Brasil em ranking. Eu vou ler para vocês que é uma matéria que foi dada pelo Infomoney, que buscou essas informações de outras plataformas também, tá? O cartão XP Visa Infinity e Infinity One foram eleitos os melhores do Brasil, baseado na taxa de juros com a menor taxa de juros. O levantamento foi feito ao valor Investe, levou em consideração aspectos como benefícios com foco nas vantagens em viagens, anuidade, taxa de juros, rotativo e isenção de tarifas. Nossa liderança reflete o trabalho consistente e totalmente focado no cliente, diz aqui no caso, né? Mais de 700 mil usuários a quem ouvimos todos os dias para oferecer sempre o melhor. O cartão XP está entre os 15 maiores emissores do país, segundo dados do Card Monitor. No total, já são cerca de 130 milhões devolvidos para clientes em investe-back. No fim do ano passado, o cartão XP também foi reconhecido como o melhor do mercado na categoria cartão de crédito cashback. É dono de uma das taxas de juros no crédito rotativo mais baixa do mercado e zero unidade. O cartão XP tem investe-back de pelo menos 1% que permite retorno em todas as compras, desconto em produtos de grandes marcas, restaurantes e serviços, além de acesso a mais de mil salas VIP nos aeroportos do Brasil e do mundo, né? Aqui eles enchem de linguiça para poder trazer as informações aqui. Aí eles falam que o cartão te dá cashback terminado, comprando na plataforma, comprando em alguns parceiros e tudo mais, né? O investe-back padrão de 1% em compras, acima de R$2.000,00 é possível até R$200,00 de cashback. O benefício inclui novos clientes e tal, 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 tal. Bem, nada mais a comentar referente ao XP. Vamos lá então entender um pouquinho dessa mecânica que eles fizeram. Cartão sem anuidade. Ótimo. Perfeito. Cartão sem anuidade, você elimina aquela taxa anual que você pagaria com o cartão. O XP One, ele pontua até 1% de cashback mediante aos gastos que você tem que fazer. A partir de R$3.000,00 ou mais, vai pontuar 1%. Abaixo disso, você pode nem pontuar nada, tá? Dois acessos ao Dragon Pass, para cada cartão, seis adicionais grátis. O cartão XP Visa Infinity, ele pontua 1% de cashback em todas as compras e quatro acessos ao Dragon Pass, o titular, e mais seis adicionais. Para ter o cartão XP normal, com quatro acessos, você é obrigado a investir a partir de R$50.000,00. E aí sim, você teria quatro acessos ao Dragon Pass, você e os seus adicionais. Todos de graça, sem anuidade nenhuma. O XP One, a partir de R$5.000,00, já é possível ter o cartão com dois acessos ao Dragon Pass e os adicionais também, todos gratuitos, né? O spread do cartão da XP é 4%, o dólar praticado é o comercial. E aí, você fala em cashback. Cashback nunca é melhor que pontos. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Existem outros cartões que você pode isentá-lo através de gastos mensais ou investimentos ou ainda ligando na central e negociando anuidade. Mas existem alguns outros cartões que também ele não tem anuidade para sempre, que é o caso do Banco Inter, que o Inter Black do Inter, ele te dá seis acessos gratuitos ao Lounge Key, pontua cada R$2,50,00, um ponto. E no Black Win, ele pontua cada R$2,00, um ponto. No Black Win, o acesso é ilimitado ao Lounge Key para o titular, os adicionais gratuitos junto à sala Zip do Lounge Key. O Black, a partir de R$250.000,00 de investimentos, você tem acesso ilimitado ao Lounge Key, você e mais quatro adicionais. Bem, não tem anuidade também. Outro ponto são os cartões que têm pontos, né? Então vamos lá. O Visa Infinite Ducks, ele é o maior cartão do Brasil. Hoje ele tem quatro adicionais gratuitos, o titular, o cartão é feito de metal ultra exclusivo, te dá acesso ilimitado ao salário VIP do Lounge Key, a Priority Pass, Dragon Pass, sete pontos a cada dólar gasto internacional, cinco pontos nacionais, spread de quatro, igual da XP, e dólar comercial. Nós não vamos levar em consideração se você pagar atrasado, porque eu não vou induzir vocês a pagarem atrasado para poder colocar no ranking um cartão que é o melhor do país e levá-lo à distância do que é a XP pelo rotativo que ele cobra. A XP, ela pode cobrar o menor juros rotativo, porque ela dá o menor benefício. O cartão Ducks, por exemplo, te dá N benefícios. Salário VIP Lounge Key, Priority Pass, Dragon Pass ilimitado, para você, o titular, e convidados. Ele te dá acesso ao BRB Cowork, Salário VIP Brasília, estacionamento de graça. Ele te dá desconto em hotéis, parceria com a Visa, e outros mais benefícios que o cartão tem. Então eu vou mostrar para vocês aqui, como essa matéria, ela induz a gente a acreditar que seja verdade isso daí. E eu fico pensando assim, como que alguém consegue fazer um tipo de ranking desse e colocar esse cartão que ele não aparece sequer entre os 20 melhores do Brasil. Você imagina você pegar e gastar 5 mil reais nesse cartão da XP no dia a dia. Você vai lá no supermercado e gastou com o cartão e vai gastar lá 5 mil reais. 5 mil reais a 1%, você vai ganhar 50 reais de cashback que vai cair lá no investimento para você manter e talvez manter o dinheiro ali e rendendo mais. No caso, se você gastar no duck 5 mil reais, ao dólar de 5, que hoje o dólar está esse, vai dar mil, você multiplica por 5, porque se estiver comprando nacional é 5, se for internacional é 7. Vezes 5 vai te dar 5 mil pontos. Você espera uma promoção que bonifica e pega 5 mil e vira 10. 10 mil milhas. Hoje, se você vendesse ela, logicamente que eu não estou induzindo vocês a venderem milhas, que eu sou contra isso, vocês sabem disso. Mas hoje eu estou fazendo apenas um cálculo para você ver o valor que vale as suas milhas e o quanto que vale o cashback. Então, se você pegar 10 mil reais e transformá-la em 100%, no caso pela Smiles, 10 mil milhas Smiles hoje, eu vou falar um valor básico de 15 reais, você teria 150 reais. 10 mil milhas hoje da Smiles, você faz uma viagem para Montevidéu, como eu já mostrei para vocês aqui no canal. Com 10 mil milhas, você viaja, por exemplo, para o Rio de Janeiro, bate e volta, com 1.700 milhas, que nós já mostramos aqui no canal, pela Latam. Com 10 mil milhas, você viaja para São José do Rio Preto, de São Paulo, com milhas. Ida e volta. Não é só ida, não. É ida e volta. Mas com 50 reais, que você ganha desse cashback, você não viaja para lugar algum, praticamente, com 50 reais. de avião, né? Então, se nós pegarmos aqui, hoje é dia, só para deixar ilustrado, essa informação, para não falar que eu estou colocando informações. Lógico, talvez eu não vou achar passagens por 1.700, como eu já mostrei aqui, mas eu vou puxar uma viagem aqui agora, de São Paulo, e vou colocar o destino aqui, Rio de Janeiro, tá? Vou colocar todos os aeroportos do Rio de Janeiro, e vou puxar aqui no mês de... Vamos pegar novembro, não é aqui? E aí, logicamente que eu... Ah, mas você procura para promoção. Todo mundo procura para promoção. Para comprar aqui no caixão XP, no site, você vai procurar para promoção, para ganhar mais cashback. Então, uma coisa puxa a outra, é exatamente igual, tá? E aí, eu estou puxando aqui na Latam, só para que você veja, hoje, só para que você veja a data, hoje é dia 18 de julho, e eu encontrei, saindo aqui, por 1.770, as milhas, eu vou puxar vários dias de voos, só para você ver aqui, no dia 8 de novembro, vários voos saindo de Congonhas, por 1.770 milhas, tá? No caso, pela Latam. E se eu pegar os pontos do Curtaí, do BRB, e transferir para a Latam, eu também teria voos vários. Gente, é tantos voos por 1.770, que não vou nem ficar olhando, que eu já mostrei vários para vocês aí. E você fala assim, ah, mas é só ida, porque a volta é 30 mil milhas, então eu vou puxar a volta, para vocês verem também, voltando do Rio de Janeiro, né, para vocês verem o preço que está, as milhas, e se fudir a 8 de novembro, a 11 de novembro, pela Latam. Se você pegar as milhas do Curtaí, transferir para a Latam, você vai ganhar mais ou menos aí, quem é cliente do Clube, 35%, 30%, na Smile até 100%, e na Azul até 100%, tá? A volta, 1.770 pontos, também, pela volta, 6 da manhã, 6 e 45, 15 horas, pode ver aí, volta direto, Santos Dumont, Congonhas, um luxo só. Então, assim, eu estou dizendo para vocês, que você não vai comprar uma passagem, eu vou pegar agora, esse mesmo dia, e vou mostrar para vocês, que com 50 reais que você gastou, você não ganha uma passagem grátis. Então, eu vou mostrar para vocês agora, que você gastou 5 mil reais, você ganhou 50 reais, e agora eu vou mostrar para você, o preço, que é você viajar, de Congonhas, para o Rio de Janeiro, com o dinheiro, tá? Se você for por Guarulhos, 134 reais, se você for por Congonhas, 141 reais, pode ver aí o preço, estou mostrando para vocês, que com o Cashback, você não vai viajar, tá? E com as milhas, você vai viajar. Tá certo? É o mesmo efeito, eu estou usando esse cartão, e estou usando o Ducks, vou ganhar mais milhas, e vou poder viajar. Vou usar o cartão azul, e vou poder viajar. Ou seja, quando eu comparo a XP, em viagens, com outros cartões de viagem, que ali na matéria, fala que ele foi comparado com viagens, não é a realidade. Isso é muito notório. Ah Leandro, mas o Ducks tem anuidade, é 1.500 reais. O Ducks, ele isenta anuidade, e logicamente, que ele é um cartão voltado para o público, que tem esse gasto mensal. Ou seja, se o perfil para você é gastar 20 mil por mês, logicamente que esse cartão não é o seu perfil, seu perfil é o Ducks, que vai te dar mais pontos, mais benefícios de viagens. Esse cartão tem dois acessos, ou quatro Dragon Pass. Se você usar ele, já acabou. Só no ano que vem que você pode usar de novo. O Ducks é ilimitado acessos. Anuidade do Ducks isenta através de 20 mil reais ou mais. E você tem quatro adicionais grátis, com os mesmos benefícios. Se você quer um cartão inferior, nós temos aí o Sysprime, que ele é também ilimitado ao Launch Key, o titular, os adicionais, e três convidados ilimitados por visita. A anuidade do Sysprime é 720 reais. E você isenta através de 20% de gastos mensais do seu limite. Então você teria isenção também deste cartão ilimitado ao Launch Key. Além de ter acesso a Mastercard Black ilimitado também. E a pontuação é 2,2 e 0,7 no débito. Além de todos os benefícios da bandeira Mastercard Black. Mas se você quer comprar um outro cartão Visa Infinity, temos o Unicred Visa Infinity, que pontua 2,2 até 2,5 por dólar gasto. O spread do cartão é 0%. O dólar praticado é o petaxi mais barato do mercado. Ou seja, esse cartão te cobra 4%. O Unicred cobra 0%. E o dólar petaxi que é mais barato que esse cartão. O Unicred dá acesso ilimitado ao Launch Key e ao Dragon Pass. O titular, os adicionais, e um convidado por visita, ilimitadas vezes. O cartão pode pontuar até 2,5 por dólar gasto. Ou seja, eu estou te passando alguns cartões de vários que tem no mercado que são superiores ao da XP. Eu vou mostrar o nosso ranking para vocês. Aqui, hoje é dia 18 de julho, só para deixar claro a data que eu estou gravando o vídeo, e mostrando para vocês essas informações. No nosso portal, altarendablog.com.br, nós temos o ranking dos 115 melhores cartões do Brasil. No entanto, houve uma evolução dos cartões de alta renda que pode ter mudado essa configuração do nosso ranking. Como teremos alguns outros cartões sendo lançados agora, eu estou segurando para depois trazer para vocês o ranking dos melhores cartões. Mas eu vou trazer os 20 melhores para vocês terem noção do que eu estou falando e não vou colocá-los para outros cartões que já foram lançados nesse ranking, para a gente poder seguir o que está aqui. Primeiro, o Ducks normal. Segundo, nós temos o Visa Ducks Eurobike. Terceiro, temos o Aeterno do Bradesco. Temos o quarto, o Autos do Banco Brasil. Temos o quinto, o Limited, Visa Infinity. O sexto, Santander, o Limited, Mastercard Black. Em sétimo, o The One do Personal IT. Em oitavo, o Centurion do Santander, a América Express. Em nono, nós temos o Unicred, Visa Infinity. Em décimo, temos o Uniprime, Sixprime, Mastercard Black. Em décimo primeiro, o Azul, Visa Infinity. Em décimo, o Segundo, o Cicobi Black Merit. Em décimo terceiro, o Cicred Black. Em décimo quarto, o Porto Seguro, Visa Infinity. Décimo quinto, o Caixa, Helo Diners. Décimo sexto, a Porto, Mastercard Black. Em décimo sétimo, o Bradesco, Helo Diners Club. Décimo oitavo, o Ourocard, Helo Diners Club. Décimo nono, Itaú Private, Visa Infinity. E vigésimo, o Bradesco, a América Express, The Platinum Car. Em nenhum momento dos vinte, você viu esse cartão da XP aparecer entre os vinte maiores pelos benefícios que o cartão tem, pela pontuação que o cartão tem, pelos prédios que o cartão tem, pelo dólar praticado pelo cartão, pelos benefícios de viagens que os cartões têm. É trânsito urbano, é desconto para você poder usar o cartão, poder se hospedar de graça nos hotéis, que é o Sleep, dentro dos aeroportos, que nós temos hoje, por exemplo, através do Lounge Key, por EoLity Pass, em Recife, Brasília, Campinas, Belo Horizonte, estamos inaugurando agora também mais um. ou seja, os cartões que trazem benefícios como esses, você está muito bem servido em viagens, como o Lounge Key, o Priority Pass e também o Dragon Pass junto aos seus cartões. E os cartões supremos dos grandes bancos hoje, como Autos, a Eterno, Ducks, Centurion, The One, são cartões voltados ao mercado de altíssima renda, ao público realmente, que tem esse perfil de cartões top do mercado. Então, chama atenção a revista, a matéria, falar que esse cartão se torna o melhor cartão do Brasil baseado aos juros do rotativo. E hoje, quem é que paga rotativo são pessoas que estão descontroladas financeiramente. Então, quer dizer que se eu pagar o rotativo atrasado, eu tenho o cartão XP, eu estou bem servido na fita? O que tem a ver juros do rotativo com o cartão de viagens? E outra coisa, quem é que faz compra hoje pensando em pagar juros para rotativo? Quem é que faz pensando em pagar cartão mínimo, o pagamento mínimo de um cartão de crédito em pagar 4, 5, 7, 8, 13% para o banco? Então, essa amarração que teve aí com os juros do rotativo não caiu legal não, viu? E você está vendo aí a própria empresa divulgando que ele é o maior cartão do Brasil. E eu afirmo para vocês, não é. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, baseado na nossa experiência de mais de 7 anos. exclusivo do canal Cartões de Crédito Alta Renda aqui pelo nosso canal que estamos já 7 anos juntos com vocês pela plataforma. E só para deixar claro, em nenhum momento eu estou dizendo que o cartão não presta, tá? Porque aqui eu sou uma pessoa que eu sou imparcial e eu trago as informações de análise de todas as instituições financeiras. Esse cartão é um cartão muito bom para quem está iniciando, um cartão que traz cashback para quem gosta de ganhar cashback e não pontos. Ele é um cartão muito bom porque não tem anuidade. O ponto principal é você não ter que se espremer ou ficar ligando para poder isentar a anuidade. Ele já não tem anuidade. Ele te traz 1% de cashback. Quer queira ou não, vai te trazer um retorno nos garros do cartão. E vai te dar dois acessos ou quatro acessos ao Dragon Pass, que não deixa de ser bom também. Mas acima dele tem muitos outros cartões com muito mais benefícios que o cartão da XP. E dá rico, então nem se fala. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom para os abraços, então. Andréas Han, um grande abraço. Marina Neta, um grande abraço. Renato Rosa, um grande abraço. Mônica Gomes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.